Diga para eles nascerem de novo e com o primeiro calvário, eu não estou voltando para voltar para o calvário, não, eu estou voltando para levar a noiva que nasceu de novo apropriadamente. Eu não estou voltando para discutir com os fariseus o dia inteiro. Eu não estou voltando para discutir, levantar aleijados e então discutir com eles porque eu levantei um aleijado no sábado. Você conhece o seu Deus? Você conhece o Deus que você adora? Ele é o poderoso rei? Ele tem poder absoluto? Ele tem poder supremo?